Trabalhar no sentido de planejar para o ano que vem, para o março, o ano que vem. É, daí até a gente fica com contato da Sandra, porque daí... Eu vou ver direitinho quais são as oficinas que vai ter o ano que vem. Eu faço para você, você divulga lá para a gente. A bolsa também, a bolsa. É, porque o ano passado a gente tinha uma de matemática, de artes e uma de educação física. Esse ano a gente não conseguiu ninguém para ver. É, daí você... A gente negocia a ver quais são os dias mais viáveis que eu já fico com a atenção. Bom, entramos nesse assunto...